Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Speedioca Informática Pessoal, eu estou com um notebook aqui Ele é um Acer, o modelo dele é um Aspire 57506831 E aqui eu tenho as informações de todo o sistema físico dele Com memória, processador, placa de vídeo, sistema de som, DVD, enfim É importante que para você fazer a formatação de um notebook ou um microcomputador Você tenha um gravador de CD-ROM Isso é importante Primeiro passo, nós temos que ter também o CD O CDzinho de sistema operacional Isso é importante Deixa eu procurar onde é que está aqui o gravadorzinho do CDzinho, né? Que eu não estou vendo aqui Vamos procurar aqui Ah, está aqui Vamos lá, vamos injetar para ver Está aqui Peguei um susto agora Bom, mas aqui está dizendo que tem, né? Pessoal, é o seguinte Inclusive o cliente, ele me deu, ele não tinha a fonte, né? Eu tinha uma fonte de um notebook aí Que é o mesmo modelo Está joia? E aqui eu tenho comigo Essas pochete Onde eu tenho os sistemas operacionais O sistema operacional, para quem não sabe, que é o quê? Que é o Windows, né? O DVD do Windows Onde você vai utilizar para fazer ali A instalação de novo sistema Eu tenho outra pochete aqui Tenho um CD de programas Tá? Primeira dica Faça o backup antes Tá? Aqui eu tenho um dock Tá joia? Você pode ter um HD externo Uma case, enfim Você vai conectar na porta USB E você vai transferir todos os seus arquivos Né? Chamamos de backup Ou seja, cópia de segurança Você vai retirar desse HD Que está aqui instalado E vai jogar para um outro HD Fora daqui Por isso que chama cópia de segurança, tá? Nunca você vai copiar dentro de uma pasta Dentro do HD Que não é cópia de segurança Tá joia? Feito o backup Você copiou todos os seus arquivos Você não tem nada para fazer Para recuperar mais Primeiro passo Nós temos que ter o quê? O DVD com o sistema operacional Aqui eu tenho o Windows 7 E todas as versões Tá? Como assim? O Windows 7 Ultimate Home Basic Enfim Todas as versões Depois eu vou mostrar para vocês ali Tenho também as duas plataformas 32 e 64 bits O que seria isso, Paulo? Bom Primeira coisa Eu tenho que entender O meu notebook Quais são as configurações de processador? Aqui é um Core 5 Ele é 2,40 2.40 GHz Né? Eu tenho aqui 4 memórias de RAM Tá ok? Então eu consigo instalar um sistema Né? Melhor Que seria o 64 bits Ele é mais rápido Tá bom? Bom Então feito isso Qual que seria o primeiro passo? Bom Deixa eu tirar para a gente Trabalhar melhor aqui Né? Bom Feito o backup Tá certinho Tem um CD Informações extra A tecla DEL Tá joia? A tecla DEL Aqui Tá joia? Nesse caso aqui Nesse modelo É a tecla F2 Ok? Ó lá Vamos agora reiniciar Isso acontece porque tem programas abertos Então ele vai fechar Você vai fazer as configurações Da sua placa mãe A primeira parte de informação É a tecla F2 É a tecla F2 É a tecla F2 VGA BIOS Versão Intel Tá joia? Seria o número Enfim E aqui nós vamos Com a tecla de seta Nós vamos rolar para frente Aqui nós possamos colocar aí Né? É acertar por exemplo A hora, a data Ok? Aqui nós temos informações A quantidade de memória Tá? Hora e data Ok? E outras informações mais Tá? Aqui você pode pôr uma senha Que é a segurança do Né? Muitas pessoas estão se dando mal Porque coloca a senha no No boot Não consegue depois Né? É tirar Ok? Boots É importante aqui Então você escolheu Com a tecla de seta Você vai vir aqui Qual que eu coloco primeiro? Pra poder fazer A leitura do meu CDzinho Atape CD-ROM Então nós vamos rolar pra baixo Você vai até a opção Atape CD-ROM Você vai apertar o Enter Tá joia? Olha lá Um detalhe pessoal Viu? Essa Bios aqui Diferente das outras Tá? Se você puxar pra cá Você vai notar Que nós temos informações Aqui Tá? Então pra eu poder Rolar aqui Tá? Não é como aqui Tá? Tem umas Bios Que você coloca em cima Por exemplo aqui Você pressiona o Enter Quando você pressionar o Enter Vai aparecer uma janela Com as opções Pra você colocar Essa é diferente Essa nós vamos utilizar A tecla F5 E a tecla F6 Pra quê? Pra mover Então se eu quero jogar Por exemplo O meu CD-ROM aqui em cima O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui Olha A tecla F6 Vai rolar pra baixo Presta atenção A tecla F5 pra cima Olha lá E assim Sequencialmente Tá vendo? Olha lá Olha lá Então eu vou jogar O meu ATAPA em cima Certo? Olha lá Tá ok? Então eu joguei O meu CD-ROM em cima E o HD embaixo Feito isso Eu vou abrir aqui A bodeginha Do meu gravador DVD Olha lá Abri Certo? Totalmente Importante Que você abra Cuidadosamente Tá? Aqui eu tenho O meu CDzinho Pessoal O que eu costumo fazer? Tá? Eu uso O álcool isopropílico Tá pessoal? Eu jogo um pouquinho Em cima aqui É esse Produto aqui Tá? Não é álcool comum Tá? E não é nada Que não seja Especial pra você Usar Né? Tanto é que esse Produto É utilizado pra quê? Pra limpeza De eletroeletrônico Eu uso pra quê? Eu uso pra limpar Tá? Você passa um pouquinho Aqui assim Né? Alguma poeirinha Né? Olha lá Não tem problema Não sei se ele ficar molhado Não, viu? Esse produto É pra isso mesmo Custa mais ou menos Dez reais Aumentou o preço Pagava seis reais Aumentou Pupar dez reais Aqui você vai pegar O DVDzinho Dessa forma aqui Você vai colocar ele aqui É importante Que esse DVD Esteja em boas condições Né? Com o ganhãozinho Certinho em tudo Belezinha Bom, feito isso Você colocou lá Aqui nós temos aqui A opção O CD-ROMzinho Né? Em cima E o HD em segundo Feito isso Nós temos a tecla F10 Quando você pressionou aqui Vai aparecer aqui Salve as configurações E sai agora Está em S Se eu rolar pra cá Eu não vou salvar Então se eu voltar pra cá Eu vou apertar o Enter Feito isso O que vai acontecer? Vai aparecer pra gente aqui Né? Uma mensagem Pra você pressionar Olha lá Qualquer tecla Certo? Olha lá Então Vou voltar aqui Pra você apertar Qualquer tecla Certo? Olha lá Então Vai fazer o que? Vai carregar os arquivos Windows Load Files Ou seja O que está acontecendo aqui Está carregando Todos os arquivos Que estão naquele DVD Certo? Que são os arquivos do Windows Ainda não estão formatando O sistema vai carregar Todas essas informações Se tiver tudo ok Com esse DVD Tá? Nós vamos prosseguir a formatação Tá joia? No canal Eu tenho diversos vídeos Onde eu explico pra vocês aí São verdadeiras aulas Com bastante informações aí Pra que vocês possam Obtê-las Tá? A parte mais complicada Pra vocês É obter O DVD Tá? Mas hoje na internet Nós temos aí Sites que Que muitas vezes facilitam Pra gente aí Mas a maioria deles Não são seguros São muita propaganda Muito vírus Tá? No canal Eu tenho um vídeo Explicando Como você fazer O download Ok? Desse mesmo sistema Aqui Ok? E gravar em uma mídia De DVD Pra você Guardar na pochetinha E você não precisar Pagar pra ninguém Formatar seu computador Tá? Aqui hoje A formatação Hoje é 100 reais Tá bom? Com os programas básicos instalados Pessoal É o seguinte Aqui nós temos Essa janela Onde nós temos Aqui as opções Anota que ele é em português Tá? Idioma instalar Português Correto? Formato de moeda Brasil Também Né? Aqui é a BNT Aqui eu vou pôr a BNT2 O que seria a BNT2? Nada mais é Do que os teclados mais novos Onde nós temos acentuação Nós temos aqui o Cedilha Né? Nós temos Outras teclas Que já vêm acentuadas Então Automaticamente O sistema reconhece Então se você não precisa Se preocupar com isso não Mas se você tiver a opção Deixar a BNT2 Você deixa Vai ficar dessa forma aqui Jóia? E aqui embaixo Nós temos a opção Avançar Você vai rolar com o mouse Né? Pode ser o mouse Do seu notebook Ou um mouse Que você vem e colocar aí Você vai clicar em avançar Feito isso Nós temos essa opção aqui Instalar agora Né? O que você deve saber Antes de instalar o Windows Reparar o computador Aí volta naquela velha Né? A aula que eu faço lá Quando o computador Está com problema Você vai utilizar Esse CD Que você instalou Nesse DVD Para reparar o seu computador Nesse caso Nós vamos instalar agora Tá? Ou não vamos reparar nada Bom Aqui tudo beleza Tá? Essa BIOS aqui Ela não tem aquele sistema UFI Aonde ela vem bloqueada Tá? Eu também tenho no canal Os vídeos Onde eu explico Como você fazer ali As configurações E desbloquear O BIOS Né? Ou seja Para facilitar Para você Formatar O seu notebook Ou microcomputador Se você não fizer isso Você não consegue Instalar um outro sistema Tá joia? Aqui são as versões Que é o 64 bits Que é o 64 bits Olha lá Embaixo aí Certo? O último de baixo Aqui Olha lá Feito isso Eu vou clicar em avançar Tá? E aqui nós temos O contrato de licença Ninguém vale isso Então você só vem aqui Né? Você só quer formatar Né? Em aceito Feito isso Você vai rolar Para cá E vai clicar Em avançar Aqui também É uma parte importante Aqui nós temos Aqui que tipo de instalação Você deseja Atualização Né? Aqui você pode ler Atualiza Atualiza para uma nova versão Do Windows E mantém seus arquivos Configurações E programas Atualização Só está disponível Quando há uma versão Do Windows Em execução É recomendável Fazer backup Dos arquivos Antes de continuar Certo? E nós temos aqui A personalizada Avançada Instale uma nova cópia Do Windows Esta opção Não mantém seus arquivos Configurações E programas A opção De fazer alterações Nos discos E partições Está disponível Quando você inicia O computador Usando o disco De instalação É recomendável Fazer backup Dos arquivos Antes de continuar As duas opções Você tem que fazer o backup Tá? Então feito isso Eu vou clicar o que? Como criar essa nova cópia Em avançada Certo? Aqui nós temos aqui A... Duas partições Esta aqui O Windows 7 Ele cria 100 MB Né? No disco Tá? Para reservar Pelo sistema Tá? Isso aqui você não pode Pôr nenhum arquivo Nada disso É pelo sistema Mesmo Se ocorrer algum erro Né? Esse 100 MB Aqui ele é usado Para fazer aí O backup do sistema E aqui é... Diz partição 2 Tá? Jóia Nós vamos clicar sobre ela Tá? E opção de unidade Aqui Nós vamos fazer o que? Nós vamos excluir Tá? Você vai clicar em excluir Tá? Olha lá É possível que a partição Contém arquivos E recuperação Arquivos de sistema Ou software Importante Fabricante Do seu computador Se você Excluir essa partição Todos os dados Amazenados Nela serão perdidos Então você vai Clica aí Ok Né? Então eu joguei fora A partição 2 Aonde eu tenho ali Né? 465.7 GB Essa também Eu vou jogar fora Também vai ter A mesma mensagem Tá? E aí eu fiquei Só com a partição Só Então eu vou clicar Sobre ela Aqui no caso Se eu quiser Particionar Né? Se eu quiser Particionar O HD Eu particiono ele Ok? Bom, não quero Particionar nada Eu vou aplicar Olha lá Para segurar Que todos os recursos Do Windows Funcionarão Corretamente Talvez o Windows Cria partições Adicionais Para os arquivos Do sistema Que é aquele 100 MB Que eu falei Para vocês agora Ele vai criar Certo? Vai aparecer Para a gente aqui Deixa eu aguardar Vê pessoal Bom, feito isso Nós vamos fazer Que nós vamos clicar Nessa partição Tá? E nós vamos Formatar Olha lá Certo? Se você não clicar Nela e clicar Formatar Ela vai estar lá Por cima Então não vai formatar Tá certo? Olha lá Mais uma vez Clica sobre ela E clica em formatar O que vai acontecer? Ele vai limpar Vai limpar O disco Ok? Feito isso Nós vamos que? Avançar Aqui já é a parte Onde Todos os dados Que contém No DVD Que está ali dentro Vão ser copiados Aqui nós vamos acompanhar Todo o processo Tá bom? Então aqui agora Eu vou desligar Depois eu voltarei Para dar sequência Para dar sequência Para vocês E também vou ensinar A vocês A ativar Esse sistema Tá joia? Caso você se interesse Por esse sistema operacional Entre em contato Comigo A tabela do WhatsApp Que a gente dá um jeito Viu? Mas eu tenho ele no YouTube Para você baixar Tá bom? De graça E gravar numa mídia Tá bom? Esse desenho Eu uso ele Faz mais de Oito anos já Nunca tive problema Eu tenho outras cópias Que eu guardei E sabe como é que é Então nós vamos aguardar Aqui tudo para o certo Viu pessoal? É só acompanhar agora Aí Tá bom? Depois eu volto aí Para a gente continuar a aula Aí Tá joia? Bom pessoal Quando atingir o 100% Tá? Vai aparecer para vocês Aqui Essas Essas informações Aqui Tá? Essa é toda a informação Que nós precisamos O computador Será reiniciado Então assim Aqui você vai deixar Da forma que está aqui Ok? Ainda não Precisa fazer nada Não precisa apertar Nenhuma tecla Tá joia? Não precisa mexer no CD Vai aparecer para vocês Novamente aqui A tela Para vocês Pressionar Vocês não pressionam Tá? Senão vai começar tudo de novo Então vocês deixem Tá? E vai voltar Novamente Para aquela outra tela Onde vai completar ali A instalação Aqui vocês podem notar Que nós já temos aqui As boas vindas do Windows Ou seja Iniciando o Windows Mas ainda não está instalado Né? A instalação está atualizando As configurações de registro Aqui nós vamos deixar Tá bom? Ainda não completou A formatação Tá joia? Então deixa como que está aqui Depois eu voltarei Mostrando para vocês aí Ok? É o momento A gente retirar o DVD Tá? Olha lá A instalação está Iniciando o serviço Então vamos aguardar essa parte Aí na sequência A gente já volta aí Tá joia? Aqui vai aparecer Para vocês meus amigos Esse status aqui Instalando o Windows Tá joia? Essa é toda a informação De que precisamos Agora o computador Será reiniciado Várias vezes Durante a instalação Né? Aqui nós temos a mensagem Que está concluindo a instalação Então aqui vocês podem deixar Não precisa fazer mais nada Tá joia? Que aí quando o computador reiniciar Eu já volto Para a gente finalizar Os trabalhos aí Tá bom? Pessoal O computador vai reiniciar novamente E vai aparecer a mensagem Para você pressionar uma tecla Né? Então vocês não pressionam ainda Tá bom? Pode deixar do jeito que está Tá ok? Não precisa pressionar Nenhuma tecla Tá joia? Ainda não é para retirar o DVD Tá joia? E vamos continuar com a instalação Tá? A instalação do Windows 7 Mãos amigos É... Não é demorada Tá? O Windows XP é muito mais demorado E isso também vai depender De muitos fatores Como por exemplo As configurações do seu hardware Né? A... A boa qualidade do DVD Do seu gravador DVD Então nesse caso aqui Está indo tranquilo Entendeu? Por isso que é importante Você conservar Né? Os seus DVDzinhos Sempre em pochetes Né? Sem evitar atrito Um para o outro Tá certo? E a boa manutenção dos mesmos Aqui é aquela tela Onde a gente vai pôr o nome Né? Aqui eu vou pôr o nome Vou pôr o nome do Do dono do Do notebook Né? Aqui eu vou pôr o nome dele Tá certo? E aqui eu vou avançar Aqui tem a telinha Tem a opção para a gente avançar Tá? Nessa tela E você avança Aqui meus amigos É o seguinte Eu vou voltar novamente aqui Aqui pede você criar uma senha Né? Ele tem uma senha para a conta Certo? Então aqui eu não vou definir nenhuma senha Então eu vou avançar Aqui também é importante Aqui está bem você digitar A chave do Do sistema Tá? Como eu não tenho essa chave aqui Eu tenho ela dentro do sistema Onde a gente vai ativar o sistema Inclusive eu tenho no canal Um vídeo Onde você ativar o sistema Inclusive você baixar também Baixar o ativador Lá para você ativar o Windows 7 Então aqui nós vamos Aqui você pode deixar a opção aqui Ativar automaticamente Tá? Se você desmarcar aqui Você vai ter problema Então você deixa aqui Ativar automaticamente Né? Continuar online E avançar E aqui você pode clicar em Configurações recomendadas Né? Aqui é a hora de data Né? Agora 2154 Hoje é dia 19 de fevereiro de 2019 Tá certo? Aqui você pode acertar a hora Tá certo? E aqui O sistema né? Já está praticamente instalado A única coisa que vamos ter que fazer agora É ativar E aí nós vamos baixar os drivers Ok? Nota que a tela está bastante grandona Aí está vendo? Ok? Meus amigos A formatação de um computador notebook Está no Web 7 Cabeças Tá? Os vídeos no canal de informática É para você aprender Mas aprender de verdade Tá? As explicações Elas são feitas para você Que nunca formatou um computador Quem já formatou Pode encontrar diversos problemas Quando por exemplo Não conseguir formatar Até descobrir Se o problema é na mídia Ou se o problema é no gravador Né? E tudo isso Para quem já tem uma experiência Sabe que Um técnico Ele tem que estar preparado para isso Eu já peguei computadores Onde eu Infelizmente Eu tive que rebolar muito Para poder descobrir o problema Tá? Pessoal note que De trabalhar de trabalho Não tem nada Só aumenta de cheiro Ali Tá? Aqui você vai iniciar Nós vamos ativar Tá certo? Nós vamos aqui em computador Aqui nós vamos clicar aqui Meus amigos Ó Vamos abrir Dois cliques Tá? Aqui nós vamos clicar no ativador Ok? E aqui você vai fazer isso daqui Clicar Windows Loader Certo? As informações do sistema Não pode abrir Certo? Aqui informações Tal, tal Tá vendo? Aí Aqui nós temos as informações Tá certo? E aqui nós vamos aqui E aqui Tá vendo? Install Ok Certo? Aqui você pode fechar Aqui muitas vezes Você precisa abrir duas vezes Tá pessoal? Às vezes demora um pouquinho Tá? Às vezes na primeira A gente não consegue já ativar Mas em muitos casos A gente tem que abrir duas vezes Tá certo? Ó lá Bom Aqui já deu certinho Tá vendo? Ó O certificado foi instalado Tá ok? E Nós vamos reiniciar o computador Tá certo? Aqui você já pode retirar O seu DVD Ó Viu? Prontinho Pronto pra outro Né? Ó Ó Aqui eu vou fechar E aqui eu já estou com o meu computador formatado Agora o próximo passo Nós vamos ok Instalar os programas Tá certo? Aqui Os programas Nós vamos instalar navegadores Antivírus Ah Vou verificar se os meus drives foram instalados Vamos verificar junto agora Só vamos conferir Pra ver se o sistema foi realmente ativado Nós vamos conferir Tá? Se todos os drives foram instalados Inclusive o drive de webcam também Tá certo? Ó lá Então aqui agora nós vamos Note que o sistema está mais rápido Tá jóia? Nós vamos iniciar Nós vamos em Computador Com o botão direito Você vai Tá? Isso aqui Você vai clicar em Propriedades Ó E aqui vai abrir as informações do computador Tá? Nós temos aqui Windows 7 Ultimate Tá? Nós temos aqui Processador 4GB de memória Tá? E o sistema Ativado Importante Ó O Windows ativado Tá? Ok Ó lá Ironia, né? O nome do cliente aqui Tá? Ok E é isso daí Agora pra você verificar se os drives foram instalados Tá? Ok Note que eu não tenho aqui Nenhuma conexão com a internet Tá vendo? Não há conexões disponíveis Tá? Ó lá Se eu vir aqui Ó Ó lá Vamos ver lá Se eu vou ter aqui o drive Não tem nada Certo? Então não tem conexão nenhuma Então possivelmente Tá? Eu vou em painel de controle Ou então Computador Botão direito Gerenciar Nós vamos aguardar aqui Tá? Então esses drivers amanhã Eu vou usar um outro computador Tá joia? Pra gente poder aí fazer Né? O download Aqui você vem Em gerenciador dispositivo Tá? Você está em gerenciador do computador E aqui nós temos informações Tá? Olha o quanto o driver não tem instalado aqui O controlador de barramento Comunicação De rede Internet Expositivo de sistema básico Expositivo de sistema básico Vendo? Então tudo isso aqui É o drive que está faltando Vendo? 2, 4, 6 Tá joia? Então isso aí é a parte Pra quem Né? Não tem experiência É a parte mais complicada Que tem Tá joia? Mas aí eu faria o outro vídeo amanhã Ensinando você a instalar Né? Que eu já vou desligar também Certo? Ensinando você a instalar Os drivers Neste notebook Tá? Que é um Ace Aspire 5750681 Valeu pessoal Então hoje você aprendeu Como formatar E passo a passo Tá joia? Valeu Tchau, tchau